Hum, como assim? Reinaldo Gotino pode trocar a CNN Brasil pelo canal do Silvio Santos? Isso mesmo? Como assim? Todo mundo tá querendo saber dessa história, tem fuxico. Fala galera! Muita gente ficou triste quando Reinaldo Gotino trocou a Record, o Balanço Geral, a Hora da Venenosa pela CNN Brasil. Lá na CNN ele é um grande destaque, tem gerado alguns buchichos, mas continua como um jornalista, como um apresentador competente e amado por muitos. Quem tá amando ele mesmo é o SBT, é o cenoura bravanel Silvio Santos, que quer tirar Reinaldo Gotino da CNN e fazer dele a grande estrela do jornalismo do SBT. Fiquei pensando, será que é pra dar amanhã do SBT o primeiro impacto inteiro ao Reinaldo Gotino? Será que seria um programa de notícias tipo fantástico no domingo? Bom, mas embora Silvio Santos e o SBT desejando ter o apresentador, tem duas coisas que atrapalham. Uma é a seguinte, Reinaldo Gotino tem um contrato de cinco anos com a CNN Brasil e pra deixar a CNN agora, ele tem que pagar uma multa milionária. E nesse tempo de pandemia, nem ele, nem o SBT estão com muito caixa suficiente pra pagar uma multa milionária. Outra questão é que Reinaldo Gotino já combinou com a família que após os cinco anos de CNN Brasil, ele pretende se aposentar. Isso mesmo, 2025 ele pretende deixar a CNN Brasil se aposentar e ir morar com a família em Portugal. Isso mesmo, não quer essa coisa de passar muito tempo trabalhando na TV. Silvio Santos tá tentando, tá negociando. Dizem que Silvio Santos quer muito pagar essa multa, quer muito levar Reinaldo Gotino para o SBT. Mas como fica Marcão do Povo? Como fica Dudu Camargo? Tem gente no SBT que aposta que Silvio Santos vai arriscar, vai pagar essa multa milionária e vai levar Reinaldo Gotino para o SBT. E aí, você acredita que isso vai acontecer? Você acha que o SBT deve apostar no nome de Reinaldo Gotino e deixar Dudu Camargo, deixar Marcão do Povo, pra quem sabe é as madrugadas ou outro tipo de programa? Sim ou não? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser, aqui você pode tudo. Bloco Social, aquele beijo. Segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Tchau, tchau.